Faz o Saralto, direto de São Paulo, para mostrar mais uma novidade da BYD. A marca chinesa prometeu um lançamento a cada mês este ano. E o lançamento de julho é este SUV aqui, BYD Song Pro. Apesar de ter o mesmo nome, BYD Song, da versão Plus, essa versão aqui tem diferenças importantes. E os detalhes eu te conto a partir de agora, no Faz o Saralto Live. O mais novo SUV da BYD chega não só para complementar a linha do SUV Song Plus, como também para ser o SUV híbrido plug-in mais acessível do mercado brasileiro. Mesmo tendo o mesmo nome do irmão maior, o carro tem diferenças no visual e até mesmo nas dimensões. Falando de dimensões, o BYD Song Pro tem 1,86m de altura, 1,71m de largura, 4,73m de comprimento e no entre-eixos, 2,71m. O entre-eixos é menor, portanto, do que o irmão maior, o BYD Song Plus. Mas essa é uma diferença que lá dentro você não percebe. Mesmo sendo a partir de agora o SUV de entrada da BYD, o SUV Song Pro oferece muitas tecnologias. Entre elas, a abertura da tampa do porta-malas, ó, eletrônica. Você tem aqui essa abertura eletrônica, inclusive nessa versão nova, né, do BYD Song. Aqui dentro são 520 litros de capacidade. Uma capacidade um pouquinho menor que os 575, por exemplo, do Plus. Outra coisa, você pode rebater os bancos, que são bipartidos, e essa capacidade chega a 1.339 litros. Bom, aqui no interior você tem toda a tecnologia já presente nos modelos da BYD e o conforto também, né? Como eu falei, não é porque este agora passa a ser o SUV híbrido de entrada da marca que ele oferece menos, né? A gente tem, por exemplo, aqui, conectividade Android Auto e Apple CarPlay. Claro, esta tela multimídia aqui, giratória, sucesso e marca registrada aqui da BYD. Temos o painel de instrumentos também full digital, aqui centralizado, inclusive, entre o volante, tá? Volante realmente com uma boa pegada, costura aparente, todos os materiais realmente aqui de alta qualidade. A gente tem esse câmbio também, no estilo joystick também aqui, bem interessante. Start-stop, né? Carregador por indução e essa diferença do carregador é o que vai fazer a diferença da versão, da versão de entrada do Pro para a versão topo de linha do Pro. Em comparação com o Song Plus, por exemplo, a gente não tem, nem na versão topo de linha, o teto solar que passa a ser, é agora, uma exclusividade da versão Song Plus, tá? Mas o conforto aqui dentro impressiona e, mais uma vez, a BYD entrega muito para o cliente que está procurando um SUV. Bom, e além desse detalhe da tela giratória, né? Marca registrada da BYD, a gente tem também algo muito positivo que é a câmera de ré. Olha só que qualidade essa câmera de ré. 360 também, a gente pode optar para ver se quer o carro de frente, o carro na lateral, o carro por trás, enfim. Qual o ângulo que você quer, se quer o ângulo tradicional também aqui. E pode também ter várias opções das câmeras. Então, se você quer especificamente a câmera do lado esquerdo, do lado direito, né? Aqui, ó, traseira, dianteira, enfim. Você vai escolhendo aqui, você tem todas as opções também. E, claro, ao fazer a manobra, você tem essa opção da projeção também, ó. Mostrando todo ao redor do carro e dando mais tranquilidade para você fazer as manobras. Outro ponto positivo de tecnologia, está aqui a questão das câmeras. As duas versões do BYD Song Pro são equipadas com a mesma motorização. Aqui embaixo a gente tem dois motores. O motor a combustão e o motor elétrico. O modelo é um híbrido e tem, claro, uma autonomia muito boa, acima dos 1.200 km com a carga e com o tanque cheio. Juntos, eles oferecem 235 km de potência combinada. E aí a gente tem o diferencial de ter também o motor elétrico, é a questão do torque, né? O torque é imediato. Inclusive, falando em torque, ele passa dos 30 kgfm. A principal diferença entre as duas versões do Song Pro está no tamanho da bateria, o que influencia na potência e na autonomia. Fala, turma! Pajussara Alta aqui direto de São Paulo. São Paulo nos recebendo com muita chuva para mais um test drive. E a gente está aqui conhecendo em primeira mão mais um modelo da BYD. A BYD prometeu um lançamento a cada mês. Então a gente acompanhou o mês passado o BYD King e hoje a gente voltou a São Paulo para conferir um novo, uma nova versão, vamos dizer assim, do Song. porque praticamente é um outro carro. Eu vou até trazer aqui para conversa nosso parceiro Jason Guedes, diário do poder, Brasília. E aí, Jason, beleza? E aí, galera? Beleza. Tudo certo? Estamos aqui na terra da garoa. Hoje com chuva. Com garoa. Com garoa. Com garoa. Com garoa. E a gente está tendo aqui o primeiro contato com o carro que será, que é, na verdade, o SUV mais barato da marca. É para ser, né? É para ser, essa é a ideia. Ainda não sabemos os preços. No final do vídeo eu vou te contar. Abaixo, inclusive, do Song Plus. Aí você vai ver os dois carros lado a lado, você vai ver que são carros diferentes, mas eles mantiveram o mesmo nome, né? É igual, mas é diferente, né? Igual, mas é diferente, é. Eles fizeram, por exemplo, com o Dolph, tem o Dolph e o Dolph Mini. O nome é o mesmo, mas o porte dos carros são diferentes. Nesse caso aqui, a gente está com um SUV que a gente está passando na dúvida se ia ser compacto, se ia ser médio, mas pelo porte é um SUV médio. Mas em comparação com o Song Plus, que é maior, ele tem algumas diferenças. Ele é, por exemplo, o entre-eixos é menor do que o Song Plus. E tem menos equipamentos que o Song Plus. Aí você vai dizer, ah, Edson, mas então ele é pelado? De jeito nenhum. Ele é muito completo em relação à tecnologia, eu vou destacar daqui a pouquinho pra você. Mas assim, em relação a conforto também e a autonomia, que é o grande diferencial dos modelos híbridos, né? Que, na minha opinião, é a melhor opção hoje pro Brasil. O que você acha? Ah, concordo. Esse aqui, a versão 18 kWh, a bateria, então ele tem uma autonomia anunciada de mais de 100 km, né? Nós pegamos, ele não estava zerado, rodamos uns 15 km. É. E tá ali de 70. Tá com 70 e a autonomia de 846 no modo combinado, né? Que aí você junta o motor a combustão, né? Enfim, a autonomia do motor a combustão juntamente com o motor elétrico também. Que é uma boa, né? Quilometragem, já falou bastante, por exemplo, no King. O King já trazia essa autonomia de mais de 1.200 km. E aqui você tem a opção, mais uma opção, na verdade, da BYD. Como eu falei, já tem o Song Plus, que tá vendendo bastante, né? A gente já vê muito na rua. E agora eles trazem um que, possivelmente, será anunciado o preço abaixo, realmente, do Plus. Até porque ele tem menos equipamentos também. O novo modelo custa a partir de R$ 189,800 na versão GL e R$ 199,800 na versão GS. E aí, o que você achou do BYD Song Pro? Mais um lançamento da BYD. Lançamento desse mês, né? Qual será a próxima novidade? Vamos ficar aguardando. Pra conferir mais detalhes, vai no nosso YouTube, o Out Live, o QR Code tá na tela. A ficha técnica das duas versões com mais detalhes desse lançamento da BYD, você tem no nosso tnh1.com.br. É o Pajussar Auto em mais um lançamento direto de São Paulo. Se tem lançamento, se tem novidade, tem Out Live. e deixa eu ver. E aí E aí